Música Bandeirante 7 e 2 Depois de um primeiro turno acirrado, os eleitores de São Paulo vão voltar às urnas no próximo dia 27 A repórter Maju Arruda Leite está acompanhando o dia do prefeito Ricardo Nunes, candidato do MDB e tem mais informações. Bom dia Boa Ana Paula, Nelson, bom dia a vocês, bom dia a todos O candidato à reeleição, Ricardo Nunes, vai apostar neste segundo turno nas diferenças entre ele e Guilherme Boulos O atual prefeito vai focar na polarização, reforçando que ele é o candidato centro-direita contra um candidato extrema-esquerda Ricardo Nunes encerrou este primeiro turno em primeiro lugar com 29,48% dos votos, 1.801.000 votos O atual prefeito fez o primeiro discurso, depois do resultado das urnas, no comitê de campanha no edifício Joelma, no centro de São Paulo Ele chegou ao local ao lado da família do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas E de Tomás Covas, filho de Bruno Covas, prefeito de São Paulo, até 2021 E no discurso, Ricardo Nunes começou agradecendo a Deus, a família e fez um agradecimento especial ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas Nas palavras do candidato, Tarcísio possibilitou que a gestão de Ricardo Nunes avançasse muito O que permitiu que a avaliação do governo fosse ainda maior Segundo o Ricardo Nunes, agora o foco é mostrar a diferença entre a ordem e a desordem Entre a experiência e a inexperiência, fazendo uma referência ao Guilherme Boulos Vamos ouvir Demonstrar, e todos que moram nessa cidade, querem ter uma cidade melhor para eles, para os seus filhos, para os seus netos Querem ter uma cidade melhor São os princípios que a gente tem de um governo liberal De representar a direita e representar o centro De ter ponderação e colocar muito claro Quem é que está do outro lado? Do outro lado, nós temos a extrema esquerda, o extremismo Do outro lado, nós temos a inexperiência Do outro lado, nós temos uma pessoa que nunca fez gestão de nada E a experiência para uma cidade de 12 milhões de habitantes é fundamental O governador de São Paulo também discursou rapidamente Tarsis de Freitas se forçou que estabelecer uma harmonia entre a Prefeitura e o Estado É o que faz a diferença Em relação ao Bolsonaro, o Ricardo Nunes disse que ele não esteve tão presente nessa campanha Porque o ex-presidente atuou como cabo eleitoral em outras cidades do país Mas agradeceu o apoio de Jair Bolsonaro Eu agradeço muito o apoio do presidente Bolsonaro A melhor representação disso é o coronel Melo Araújo Que é o vice, que é uma pessoa muito ligada ao presidente Bolsonaro Ricardo Nunes ontem também afirmou que aposta no apoio dos eleitores que votaram no primeiro turno No candidato Pablo Marçal E desejou que Pablo Marçal possa refletir sobre as ações dele nesse primeiro turno Nesta segunda-feira, o primeiro compromisso do candidato à reeleição, Ricardo Nunes É uma entrevista ao Jornal Gente, aqui da Rádio Bandeirantes, às oito e meia da manhã E ao longo do dia, o atual prefeito vai conceder uma série de entrevistas E no fim da tarde, terá um encontro com os vereadores eleitos Volto com vocês